Quando fala em Uruçanga, as pessoas já se lembram da Festa do Vinho. É uma tradição. Terra de gente boa, né, pessoal? A Benedetta, como é carinhosamente conhecida, recebe um memorial do evento. Tem muitas curiosidades bem legais. Vale a pena conferir. Uruçanga é conhecida nacionalmente pela Festa do Vinho. Desde 1984, o município do sul do estado cultiva essa tradição. Nos próximos dias, quem quiser relembrar as edições passadas, pode visitar o Memorial das Festas do Vinho, uma verdadeira viagem ao tempo. As diretorias de cultura e de turismo, juntamente com a municipalidade, resolveram fazer este memorial para resgatar a sua história e colocar à disposição de todos os interessados que podem vir aqui e conhecê-la melhor. Alguns dos fatos históricos da Festa do Vinho ganham evidência no memorial. Como a origem do evento, uma ideia do então vereador Geraldo Fornasa, que se inspirou no evento de Castilho do Sul, no estado gaúcho. A primeira edição aconteceu no ginásio de esportes. Dois anos depois, o consumo de vinho na festa já chegava a 7.500 litros de vinho por dia. Em 1990, outro momento bacana, o primeiro Uruçanga Skate Park durante o evento. Apenas algumas das curiosidades expostas no memorial. Devido à pandemia, dois anos, não há edição da Festa do Vinho, né? Pelo menos assim, no memorial, dá para matar a saudade e lembrar de algumas coisas. O pessoal que não lembrou muito, né? Demais, gente! Tchau, gente!